Música Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faça um campeão Só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se for chorar eu sou o teu consolo Estou contigo no teu caminho E se encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faça um campeão Que eu te faça um campeão Só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faça um campeão Só depende de você, essa é a hora Posso mudar a sua história É só acreditar que é capaz Que eu te faça um campeão Que eu teappe usando Agora eu te vejo Vai te ajudar Corrado